Quando você pede pra eu contar a minha história, eu acho que eu tenho que contar, de fato, do começo. Porque eu não chego aqui sozinha, né? Eu tenho... Eu fui criada por uma mãe, filha de mãe solo. Meu pai nos abandonou ainda na infância, quando eu tinha uns seis anos de idade. Houve esse abandono parental, como é a realidade de muitas pessoas no Brasil. Muitas pessoas pretas, principalmente. E você é filha única? Eu sou filha única. E a minha mãe, ela já tem uma história diferente, porque ela é economista, né? Então, nós não somos uma família de primeiros, né? Porque muita gente acha que, ai, você é a primeira da sua família, né? Que é formada em jornalismo, que estudou. Só que eu tenho a feliz história de dizer que não. A minha mãe, ela é economista, se formou na PUC, aqui em São Paulo. Que legal. Numa época onde você não tinha muitas mulheres pretas se formando na PUC. Ou seja, ela vem de uma história de já uma outra mulher que se esforçou também. Uma outra mulher que se esforçou por ela. E ajudou a construir essa história com muito letramento racial. Minha mãe é uma mulher que sempre usou tranças em casa. Sempre anoteceu as nossas belezas. Que demais. Eu morava em Itaquera, aqui na Zona Leste de São Paulo. Depois a gente se mudou, mas a minha infância toda foi em Itaquera. Morando numa casa que era geminada com uma casa que meu tio também morava. Então, eu tive uma convivência ali com mulheres da minha família muito forte. Porque, apesar de eu ser filha única, eu fui criada por muitas mulheres. Primas. Minhas tias, a minha mãe. Todo final de semana tinha festa. Tinha samba de quintal, que a minha avó amava samba. Então, eu já cresci também com a musicalidade muito latente. Mas de um lugar de ancestralidade. Então, quando você pergunta quando a sua história começa, ela começa com essas mulheres que me ergueram e me disseram que, cara, você pode fazer o que você quiser. A minha mãe nunca falou. Ela falou, você não pode fazer tal coisa porque você é uma mulher negra. Apesar de saber que a sociedade nos coloca em outros lugares e que seria muito difícil. Eu costumo dizer que minha mãe me colocou em volta de uma bolha, digamos assim, de proteção. Nossa, você já começou muito bem. Então, já comecei muito bem. Claro que eu vou encarar tudo isso e esse racismo na escola depois. Estudei em colégios particulares. E você teve muita situação de racismo na escola? Cara, eu acho que a situação de racismo, ela é ainda muito velada, né? No sentido de você ser colocada de lado. Eu tenho uma história ótima. Agora que a gente tá no mês de junho de festa junina. Toda menina tem um par, né? Você quer ter um parzinho pra dançar na festa junina, na quadrilha. E eu fui escolhida para ser o padre. Porque ninguém queria fazer par comigo. Então, você imagina o impacto disso pra uma criança. Só que eu não sabia o porquê, né? Você não tem ali o beabá. A minha mãe tinha ficado muito chateada, mas ela falou, não, você vai ser o padre. Então, você vai ser o melhor padre da sua vida. Sua mãe é maravilhosa. E aí, a minha avó fez a roupa de padre e tal. Mas isso é uma história de racismo, né? Porque eu não fui escolhida. Na sua classe, só tinha você de preta ou tinha poucas? Só tinha eu de mulher preta retinta. Tinha mais uma menina que acho que a mãe dela era professora na escola. Mas sempre nessas situações, sabe? Ou era filha de alguém que trabalhava na escola, ou era filha de uma professora. Eu era a única que estava ali como uma criança negra que estava inserida na escola porque minha mãe pagava a escola. Entendi. E ainda assim, minha mãe era confundida às vezes. Ah, você trabalha aqui na escola pra pagar a mensalidade da sua filha? Então, tinha alguma... Ah, faziam essa pergunta. Faziam essa pergunta. Então, tinha algumas situações de racismo não escancaradas, que é o que a maioria das pessoas acha que poderia acontecer, de você ser xingado. Nunca aconteceu isso. Mas era nessa superfície, sabe? De forma muito sorrateira. Que é horrível. De você ser preterida nas festas pelos meninos. E aí, você começa a crescer, você começa a ser colocada de escanteio. Então, eu costumo dizer que essas relações, o racismo, ele acontece de forma muito sorrateira. Enfim, já tinha isso, mas eu era muito protegida em casa. E aí, eu fui crescendo, fui entendendo pra onde eu queria ir, sempre fui muito artística. Quando você entendeu esse racismo todo, caiu essa ficha, foi horrível, assim? Cara, foi, mas ao mesmo tempo, pra gente poder sobreviver no dia a dia, e sendo muito nova, eu confesso que eu calei isso dentro de mim. Que eu tô tratando agora na terapia. Mas eu não fazia terapia na época, não era algo que se falava. Mas eu fui calando aquilo, porque eu falei, não, amanhã vai ser melhor, vou fazer aqui o meu. E com a estrutura de muito amor dentro de casa. E com a estrutura de muito amor dentro de casa, de muita afirmação de que você é sim, bela, você é sim, muito inteligente, você vai sim conseguir chegar lugares longes. Mas a minha mãe sempre me colocou que eu tinha que estudar. Isso era algo, assim, imperativo na minha casa. Pra você mudar a sua realidade, é através dos estudos. Uau.